E aí jovens, cermesa! Começando aqui mais um vídeo da série The Matchless com o Bifu, com o nosso querido Nobore! Isso mesmo, o último vídeo da série, independente do que aconteça, tá? Eu demorei um pouquinho para gravar esse vídeo, coisas, muitas coisas acontecendo sem tempo, né? Mas também, né, que ajuda pra caramba você estar sem tempo, gripe, um monte de coisa, não consegui gravar. Ainda tô mais ou menos, ainda da gripe, minha voz tá bem mais ou menos, mas vamos que vamos. Como eu falei no último capítulo, né, no último capítulo nos tornamos um campeão do mundo do The Matchless com o Bifu. Isso significa que a gente é um xia, um herói, considerado um herói, um melhor artista marcial por um determinado tempo no jogo, né? Pela dinâmica do Gui, esse torneio ocorre, acho que, a cada ano, e eu teria que passar nesse torneio de novo pra ir me mantendo como um champion, né? Mas qual é o que eu planejo pra esse capítulo, tá? O vídeo poderia ter terminado no último capítulo, só que eu queria deixar passar um tempo no jogo, porque assim, o jogo, até onde eu saiba, ele tem uma história principal. Essa história principal, ela evolui, né, quando você vira um campeão, porque dado um momento lá no começo do jogo, é dito pra você que tem uma coincidência, que assim, o meu personagem é uma pessoa que não tem memória, e aparentemente é uma pessoa que aprende muito rápido, tá? Pelos conceitos do mundo, aparentemente eu sou uma pessoa com um dom muito bom, como se eu fosse um mestre, por exemplo, que perdeu a memória, e quando eu vou treinar alguma coisa, eu consigo treinar mais rápido que os outros, tá? Eu vou treinar muito rápido, né? E foi falado que, aparentemente, como eu perdi a memória, né, eu poderia descobrir isso com os médicos, e depois eu falei com o médico, aí depois ele falou assim, ah, você tem uma coisa em comum com um campeão que passou, que ele passou por isso, que ele acabou perdendo a memória e tudo mais, né? Talvez quando você se tornar um campeão, você consiga descobrir mais sobre isso. Aí então, eu acho, acho que vai aparecer alguma coisa, tá? Então assim, eu vou dar uma andada por aí, pro mapa, dormir, sei lá, fazer qualquer coisa, pra aí passar o tempo e ver se ocorre alguma coisa. Ocorrendo ou não, eu quero encerrar a série. Como eu já falei antes, o jogo, ele tá em Early Access, ele tá muito aí na Early Access, ele tá, tipo, apesar de ele ter bastante coisa, ao meu ver, ele tá muito cru, e ele tá lançando uma atualização direto, uma atualização que muda a mecânica do jogo, e uma atualização que muda a história do jogo. Como eu tô jogando no modo história em si, talvez até, sei lá, se eu jogasse há quatro meses atrás, a continuação dessa quest principal seria diferente do que vai acontecer agora comigo. Por quê? Porque o jogo tá mudando, eu vi que eles mudaram coisas de história principal, eles mudaram a forma que é medida da força dos personagens, eu achei bacana, eles mudaram um monte de coisa e ainda vai mudar, entendeu? Então, pra mim, não compensa tanto ficar jogando assim. Notei, Off-Mortal, eu joguei bastante tempo assim, porque lá eles demoravam pra lançar os patches grandes mesmo, né? Pra mim, assim, quando lançava um patch, mudava tudo, né? Mas foi um jogo que eu acompanhei de perto e tudo mais. Esse jogo eu não quero isso, tá? Apesar de não ser um jogo bom, eu quero ver esse jogo, ele não me dá muita margem pra jogar de forma diferente, muito diferente, tá? Por exemplo, se eu fizer um personagem de novo do zero, tem poucas decisões que eu poderia fazer, que mudaria um personagem e só mudaria, sei lá, alguns golpes e... Sabe, não é tão interessante, eu não vejo tão interessante, eu não teria que explorar tanto, eu não teria tanta mecânica assim pra explorar, diferente quanto um Tales of Mortals, né? E eu vou aproveitar também esse vídeo aqui, esse último vídeo, pra avisar que em breve voltaremos com a série de Tales of Mortals. Não vai voltar do jeito que eu acho que vocês estão esperando, mas ela vai voltar. E depois eu vou voltar do jeito que vocês estão esperando, tá? Mas é importante que eu vou voltar em breve, tá? Mas você vai ficar sabendo quando eu voltar, eu vou avisar antes, tá? Mas vamos que vamos, vamos continuar aqui, já vem alguém me pentelhar, não tô a fim de lutar. Como eu falei, muito tem que passar o tempo, né? Então eu vou ficar andando pra cima e pra baixo, talvez lutando com algumas pessoas. Ó, o negócio que eu já vi, ó, começo... Tem algumas traduções que estão bugadas, sabe? Não sei o que que é isso. Às vezes é coisa nova que eu vou adicionar no jogo, sei lá, e eles não traduziram, não colocaram. Como eu falei, cara, pegar um jogo em early axis, assim, um jogo tão denso quanto é esse, é complicado. É complicado. Pode ser que ele esteja fluindo muito bem, pode ser que ele tenha grandes problemas, tá? E pode aparecer grandes problemas do lado. E quando eu joguei The Offer Morto, o cara, eu fico a cara e a coragem do The Offer Morto, mas... Lá também eu tive bastante problema. Muito problema. Traduções em chinês, mesclada com inglês, né? E outras coisinhas mais. Ah, e até um ponto, tá? Quando eu voltar com a série do The Offer Morto, depois eu não vou avaliar isso direito. Mas eu vou avaliar muito bem se eu vou jogar ele usando mod, tá? De tradução. Muito por questão, assim, cara... É um jogo que... Assim, ele tem bastante texto. The Offer Morto tem bastante texto. Tem bem mais, até, do que eu acho, do que o Demetrius Kung Fu. Só que o ponto em si... É que... Mesmo apesar de ele ter mais texto, ter mais coisinhas e tal... O texto em si lá não tá muito vinculado à história. Tem, cara, tem bastante quests, coisas do tipo. Mas, assim, vamos dizer que você vai conseguir fazer a quest mesmo se você não souber o que você... Que tá escrito na quest. Tipo, você não vai entender, mas você vai conseguir fazer as quests. O que você não consegue mesmo é entender as habilidades, magias e tal. E, assim, uma das coisas que eu tenho como prioridade, jogar The Offer Morto, é passar uma informação correta, tá? Então, assim, se o mod... O mod, ele já vai... O mod de tradução já vai fazer os meus conhecimentos. Eu vou meio que desalinhar o meu conhecimento em que eu tenho... Ah, tá aparecendo um... Negócio? Poxa, isso aí é novo, hein? O meu conhecimento que eu tenho dos nomes, dos termos, das coisas, sabe? Vai ficar diferente... Vai ficar diferente e aí eu vou acabar me perdendo, tá? Então, assim, grande chance, 95% de chance de eu fazer a série e continuar em inglês, tá? Estranho isso. Wonders. Será que você vai continuar... Você é o doutor? Você quer ver o doutor? Eu não vou estar atendendo a domicílio por um tempo. Sem mais domicílio? Você não sabe? Eu já falei para o pessoal do vilarejo, aqui perto, que eu estou sem material. Eu não vou conseguir fazer minhas visitas. Ah, eu acho que isso aqui é o novo sistema de quest. Eu nunca vi você ser antes por aqui. Parece que a gente está passando. Ah, está falando que vai ter uma reunião em breve. E as pessoas de Jangu vão ficar ativas novamente. Não tem nada errado, por favor, saia. Posso pegar os companheiros que você precisa. Isso é novo. Eu salvei várias pessoas, mas isso é a primeira vez que eu vejo que alguém se ofereceu para me ajudar. Interessante. O que quiser de ervas e tal. A verdade, eu acho que eu tinha lido no patch notes, eles adicionaram um novo sistema de quest. Antes, você recebia um... Você usava para... Você receber quest era um sistema de comissão. Que é um sistema que você também consegue utilizar. Você como pessoa, você consegue gerar também. Que era isso aqui, olha. Ajudar. Comissão. Até a tradução eu acho que era diferente. Eu acho que eles arrumaram as traduções aqui. Também que era uma coisa boa, tá? Isso aqui é uma coisa interessante, porque a tradução... Mesmo esse jogo estando em inglês, desde a vez que eu peguei ele, tinha algumas traduções que estavam bem ruins. Então, assim, ó. Esse sistema de comissão... Agora eles colocaram comissão. Antes eu não lembro como que estava definido. Não sei se estava quests mesmo. Mas ele virou um sistema só meio que de pedir coisas para os outros. E os outros pedir coisas para você. Ele ainda se mantém. Ele vai manter. E eles adicionaram um novo sistema de quest. Que eu não faço a minha ideia onde aparece. Mas uma das minhas reclamações desse jogo era que o sistema de quest era bem ruim. A tela era ruim e tal. Aí eles trocaram, falando que o sistema antigo é o sistema de comissão, mantendo lá. E... Que eu ainda posso fazer para melhorar a minha relação com as pessoas. E criando um sistema de quest... Já é ótimo. Eu só não sei onde fica isso aqui. Olha só. Ah, e o sistema de quest provavelmente está muito relacionado com o sistema de quest que você tinha nas áreas, né? Quando você habilitava uma área, você tinha que fazer quests. Também eu acho que aquilo ali se manteu. Preciso... Notigen Herb. Tá. Interessante. Não pretendo fazer essa quest. Como eu falei, eu não quero tanto assim... Chama-lo no game atual, né? Quero mais... Ver se vai aparecer alguma coisa referente de eu ter virado um champion, né? Como eu falei, pode aparecer, pode não aparecer. Como eles mudaram bastante coisas, né? Eu lembro de já ter lido alguma coisa falando que tinha algo depois dessa parte. Vou até dar uma olhada no menu, né? Ver se mudou alguma coisa. Não acho que não mudou nada, não. Bom, tinha uma olhada aqui no menu e não vi nada de novo, tá? Não, não me solta os olhos. Ah, mudou os efeitos que as pedras lá que eu coloquei dão, pertinente. Ah, eu nem lembrava que golpe que era. Maravilha, eu consegui lembrar. Maravilha, eu tenho uma olhada para a skill. Tá aqui, dá aquela salvadinha. Vou continuar andando. Do nada, as pessoas chegam perdendo e me param. Um tempo atrás, eu mandei alguém que construiu alguma coisa para mim. Não lembro se construiu. Tal, acho que eu vou até olhar isso e aproveitar que eu estou sem nada para fazer. Meu objetivo é, tipo, deixar pelo menos passar uns três dias. Aqui é o meu leap house, né? Aqui é o lugar que eu dominei, mas não dominei de verdade, porque o jogo não deixa. Triste, triste, triste. Eu não poderia deixar o destino de tudo, né? Lobo, não. O brilhante capítulo, onde eu... Ah, tá, apareceu alguém do nada. O decreto do mestre foi dado. Ajoelho em submissão, cultivador. Eu tô achando que esse é o sorvete que eu tava esperando, hein? E tem um cara que tá meio... Bêbado. Quem é você? Mestre? Cultivador? Hã? Esqueceu... Esqueceu sua identidade e falhou para nos reconhecer? Olha aí, ó. Tem a ver com perda de memória, hein? Mestre, está certo. Alguma coisa está errada. Como isso aconteceu? Eu perdi controle do meu corpo. O decreto do mestre ainda permanece. Cultivador, ajoelhe e aceite isso. Mestre? O que está errado com o meu corpo? A ordem foi estabelecida. E o grande poder aprova isso. O que está acontecendo? Eu perdi controle do meu corpo. E suas intenções. A pressão é insuportável. E eu não consigo escapar. Sai de mim. Eita. Ele ousa não ajoelhar e aceitar o decreto do mestre. Claramente, alguma coisa está estranha. É suficiente. O Dao está extinguindo e vários... Ele está destruindo o reino dos imortais. Rejeitando o decreto do... É... Jazim incorre em punição. Todas as criaturas têm que submeter. Cultivador, obedeça. Aí eu ajoelhei. Por que o meu corpo parece tão cheio de medo? O que está acontecendo? Ah, meu corpo está fora de controle. Quem são eles? Ah, sim. Eu obedeço. Nossa, está até controlando a minha voz. Mas vamos lá. Ah, sim. Eu obedeço. Como pelo código cultivador... Cultivador... Quando toda vez que fala cultivador, está se referindo a mim, tá? É... Tem errado. É red? O que é red? Cara, que bizarro. Essa palavra deve ser uma palavra que não é usada normalmente no idioma do inglês, cara. Mas isso aqui quer dizer errou. Bom, cultivador tem errado. O grande poder concedeu sua graça, oferecendo uma punição menor para uma lição maior. Se isso acontecer de novo, esse reino vai deixar de existir. Oxe, então é tipo como se esse reino estivesse vinculado comigo? Então, tipo, a punição que eu recebo, eu como cultivador, a punição que eu recebo é ter o meu reino ferrado? O tipo, o lugar onde eu vivo e tal, o ferrado? Se isso acontecer de novo, esse reino deixará de existir. Meu corpo não para de tremer. Medo. Grande poder. Essas palavras têm um peso muito forte, como se fosse um peso inaguentável, né? Como se meus ossos estivessem prestes a quebrar. Ah, sim, eu obedeço. Hum, cultivador. Suas ações levaram à fúria do nosso mestre. Considere-se a si mesmo poupado por enquanto. Ou a sua alma vai encarar um silêncio eterno. Ah, essa formação de gaiola está começando, só começou. Tudo que você tem vai ser limpo nesse downpour. Vai ser limpo nesse aguaceiro, nesse enchente. E você vai, é melhor você refletir melhor nos seus erros, por conta que o, se não, né? A, como que eu posso dizer? O apocalipse, ou, na verdade, esquecimento, se aproxima. Depois de um século, né? Esqueça de tudo e comece de novo. O que está acontecendo? Que magia é essa? Eu vou seguir o decreto. Por um milênio, cultivador, nunca saiu do seu caminho. Não sei por que ele, de repente, saiu de controle. Bem, vamos esperar outras centenas de anos. Ele ainda serve de seu propósito como uma ferramenta valiosa. Até mais veneráveis. Nossa, eu fiquei, respeitei ele pra caramba. A aura opressiva se foi. Ele, eles foram embora? Cultivador, mestre, venerável, gaiola de formações. Ah, e os caras desmaiaram aqui, ó. Será que eles só estavam sendo... Tomados? Possuídos? Hum, o tempo mudou? Eita, good scenes. Nossa, que porra, que é isso? Será que o jogo não está terminado, que não tem nenhuma musiquinha aqui? Eita, porra. Nossa, enchente. Então, essa foi a punição, por meus pecados, foi meu reino. O reino onde eu estou, né? Ser... Enchido de água. Mas será que as pessoas morrem? Eita, porra. Eita, porra. Um negócio que eu não lembro. Quando você fica debaixo d'água, você morre? Esse jogo? Caramba, então... Esse é o... Aí meio que teria uma história daqui, né? Provavelmente eu não sou só um mestre que perdeu a memória, né? Talvez tenha... Talvez tenha... As coisas envolvidas. Caramba, que doideira, velho. Ah, a água está caindo. Ah, mas que doido isso. Ah, eles estão presos. Um está preso, mas eu estou morto. Ah, que doido isso. Parece que ninguém morre, velho. Parece que eles perceberam depois de tudo. Um rancão? Esse cara. Com um cara forte aí, né? Espera aí. Ah, agora eles mudaram o nome dos ranks também. Eles mudaram tudo na produção. Agora é transcendente o nível 9. Sou transcendente, então. Parece que eles perceberam depois de tudo. O momento não é ideal, mas quando... Quando as coisas se moveram, nós vamos ter que ir, né? Também nos mover, né? Basicamente o que ele quis dizer. Como eles se moveram, a gente vai ter que se mover também. Mestre? Ah, esse é o cara que me ajudou lá no começo? Ah, eu acho que é ele mesmo. Um rincão. Esse cara aí não começou a participar da minha seita ou confundi eles? Ah, é o cara que me ajudou no começo mesmo. Eu lembrava dele. Eu lembro desse nome. Quando eu luto contra os bandidos, aí ele vem e me ajuda. Mestre, como você está aqui? Você viu o que aconteceu? Nós estamos no meio de uma crise. Eita porra. É do nada. Nós estamos no meio de uma crise. Ah, não. Viu uma voz misteriosa, ó. De um santo misterioso. Está falando através dele, eu acho. Nós estamos no meio de uma crise. Então, não tem tempo para te dar tudo parecido com o que aconteceu. Você atraiu a atenção dos veneráveis. A magia da substituição não vai mais funcionar. Eu só posso aparecer na sua frente na minha forma verdadeira. Magia da substituição? Isso lembra a magia da possessão dos dois veneráveis. Eu não esperava que você fosse tão perceptivo. Eu não usaria revelar tanto antes de você reganhar sua memória. Como tem tantas coisas a... A gente tem tantas coisas aqui a perder, né? Mas não tem mais nenhum ponto... Não tem porque eu... Não tem mais nenhum ponto em manter isso escondido de você, né? Eu vou te falar tudo. Quem é você? Eu sou o santo... Santo sagrado. Por... Centenas... Centenas de anos, né? Por séculos, né? Eu andei no mundo... No mundo de Kung Fu. Melhorei minhas habilidades e... Até o nível da perfeição, né? Mas ainda eu caí quando eu defendia as criaturas das planícies, né? É... Estripado do meu poder... Do meu espírito primordial. Tendo não nenhum corpo pra existir. Tá, então ele era o mestre que o treinou. Ficou extremamente forte. E depois ele acabou defendendo as criaturas, né? Dos mundos... Das planícies e tal. E... Mas acabou perdendo, né? E perdendo o corpo e só existindo como um espírito. Na verdade foi estripado do meu espírito primordial. Ah, tendo que possuir corpos pra existir. Entendi, entendi. Quem são os veneráveis? É... Esses tão... É... Chamados veneráveis... São... São... São mais como criaturas amaldiçoadas. Que andam por essa terra. É... É... Centenas de anos atrás eles fundaram o... Templo de Ruamos. E usaram meios vilanescos... Para coletar o... A habilidade de Kung Fu. É... As skills do Kung Fu do mundo. Destruindo... Numerosas... Numerosas seitas no processo. Tudo que eles queriam era controlar o... As grandes planícies. E... Manter o mundo inteiro abaixo da... Da sua tirania. Quem eu sou? Como por você... É... Como por você... Haha... Centenas de anos atrás... É... Tinha uma pessoa que... Apareceu na... Nas... Nas planícies... É... Sem ser derrotado. Um cara... Imbatível, né? Também eu... Foi proclamado como uma lenda do Kung Fu. Um... Uma pessoa que não poderia ser... É... Não... Um campeão imbatível das artes marciais. Indignado pelos feitos desse... Desse templo Ruamos. O herói... É... É... Foi com seu amigo, né? Para... Foi... Foi derrotar... Junto com seu amigo... Derrotar... Tentar derrotar o... Ruamos, né? Poderia isso ser? Sim. Você é a lenda do Kung Fu. Um... 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 Santo Sagrado. O amigo que lutou... É... Ao... Ao seu lado... No templo de Ruamos. Ah... Olha só, cara. Que doideira de história. Parece a história de Mauá, né? E o que aconteceu nessa batalha? Nós sofremos uma derrota devastadora. Acabou ocorrendo que tinha um bando de Kung Fu... Mestre do Kung Fu primal... No templo de Ruamos. É... Enquanto do nosso lado... Só nós dois... Éramos os únicos que tinham chegado nesse reino. É... Então tinha um grupo de pessoas do mesmo nível que a gente, vamos dizer assim, né? É... Nos deparando com tanta disparidade, você acabou sendo gravemente machucado e caiu em coma. Enquanto meu corpo foi destruído, deixando pra trás somente meu espírito primordial. Ah, tá. Entendi o que ele quis dizer antes. Então o espírito primordial dele foi estripado do corpo dele, né? Mas a única coisa que sobrou dele foi o espírito primordial, no fim das contas, né? Que é o que ele usa pra entrar no corpo dos outros. E sobre o barco? Ah, aquele barco que aparece do nada, né? Que é da onde eu apareço também. Isso é o ferro? Esse é a balsa. Os veneráveis usam isso para... Colher o mundo? Hum... Então os... Os... Os veneráveis usam a balsa pra, tipo... Colher algum tipo de energia, talvez, do mundo? Alguma coisa desse sentido? Os habitantes da planície oferecem a eles os seus itens de valor, né? Experts em kung fu são levados para o templo de Huamos. Onde eles são devorados e aniquilados. Pra manter a regra dos veneráveis. Ah, entendi. Então eles não deixam as pessoas ficarem tão fortes aqui no mundo. Ah... E eles estão... Eles sabem do seu destino? Isso poderia fazer alguma diferença? É... Você viu que esses veneráveis são capazes de fazer. Eles ascenderam pro reino primordial. É muito mais distante do que... Do... 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 Do poder de meros mortais, né? Eles detêm um terrível poder. Quem ousar desafiar eles vão ser... Dizimados do mundo. E a família inteira é exterminada. Por que eles me chamam de cultivador? Ah... Você cultiva o mundo. É... Como... Ah, então não é o cultivador que eu tava pensando. Você cultiva o mundo como se fosse um fazendeiro. Ele... Eles fazem uma lavagem cerebral naqueles que desafiam Huamos. Até eles transformarem em meros peões. Esses peões... É... Acho que nutrem o mundo pra eles. Removendo as incertezas... E fortificando o reino. Hum... Então por que eu acordei no navio? É... Depois da nossa derrota... Eu fui me esconder. É... Pensando que eu não tinha mais poder para desafiar o Huamos. O tempo de Huamos. E pouco eu esperava ver você de novo. Aqui nas planícies. Afortunadamente você... É... Nasceu com um talento de Kung Fu. E eu precisei de muito pouco... Pra... Invocar você de volta. Invocar o seu... Espírito... E... Alma de volta. Isso é por isso que... É por isso que você conseguiu aprender todas essas... As habilidades de Kung Fu... É... De forma fácil. Depois de tudo... Você criou muitas delas você mesmo. Oh... Oh... Isso faz sentido agora. O que você planeja fazer agora? Isso não é sobre mim. É sobre... Nós dois. Deveria a gente... Acabar com o Ramos pela raiz e restaurar a paz para esse mundo? A paz e a ordem para esse mundo? Ou passar nossos dias escondendo? Olhando as pessoas sofrerem? Pelo... 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 Bem das pessoas inocentes... Nós não podemos... É... Nos evadir... Ou nos abster... Da nossa obrigação. Mesmo se eu não... For contra eles... Eu não acho que eles vão deixar isso... Passar barato. Não, eu vou falar que... Pelo bem das pessoas, né? Ahá... Exatamente o herói que eu lembro. Bendito. Nesse mundo de ruínas... É... Quem mais poderia ter essa obrigação, né? Se não nós. Me fala o que eu preciso fazer. Você precisa... É... Atravessar o oceano. Ir para o norte. É... Ir para o norte. Depois do mar. Eles têm tubarões no... No mar. Você tem que tomar muito cuidado. Se você tiver... Boa energia... Você pode usar o King Kong... É... Para voar, né? Sobre o mar. King Kong Fly on Water, né? É o nome do King Kong... Lá que você pula em cima da água, né? E atravessar o mar. Se você tiver vigor suficiente... Você pode... É... Tentar ser... Ser... Comido por um tubarão... E isso vai te levar direto... Ao templo... De Uamos. E a gente vai... Simplesmente assim... Pelo que você me falou... É... Eu não sou o que eu costumava ser. É claro que não. Se os veneráveis estiverem vigilantes... Mas... Mas... Eles usaram muito poder... Agora... E eles há muito tempo... Pararam de... De... De ligar para as coisas do... Ah... Os acontecimentos do mundo, né? E... Quase tudo agora é... 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 É feito pelos... Pelos servos do Ruamos. Boneco... Bonecos do... De ventríloco, né? Os bonecos do... Manipuláveis do... Templo de Ruamos, né? Eles... Eles... Eles têm poderes que passam mortais, mas... Eles são... Previsíveis. Isso... É... Vai ser possível derrotar eles com... Com poder ou... Força de vontade. Mesmo eu não sou... Não sou... Pário para os servos de Ruamos. Que... É... Superaram os mortais. Esse é um monte de... De... Fracotes. Na verdade, fracotes não. Burros. Colão que a gente tenha cuidado... Nós conseguiríamos dividir para conquistar. É... É... Quão longo a gente consiga abrir o... Heaven's Gate. Antes que os veneráveis... Tenham tempo de reagir. Nós conseguiríamos... É... Conseguiríamos... Libertar tudo o que eles... Eles guardaram através dos anos. Com... Ou sem forma. Então... Vai ser muito tarde para os veneráveis... Fazer qualquer coisa. O que é o Heaven's Gate? O tempo de Ruamos... É... Pilhou não somente tesouros raros... Mas também energia de Kung Fu. De... De mestres Kung Fu. As almas de... Prodígios nas artes marciais. Suas memórias. Suas corpos. Tudo isso foi... Foi preso num lugar chamado... É... Portão Celestial. Eu nunca soube que um lugar como esse existiu. Se eu tivesse falado... É... Falado sobre isso para você... Antes de hoje... Alguém poderia ter... Mudado o tempo... E... Destruído... O... 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 É... É... É sua. Não importa qual seja a sua escolha... Saiba que eu vou... Vou estar contigo. Até mais. Ele morreu? Ele foi congelado. Será que eu não estou nem mostrando que ele está congelado? Doideira. Deixa eu roubar o... Carregar esse cara. Pô, legal que o água está caindo... Está voltando bem aos poucos, né? Tipo, está voltando rapidão. Acho que as pessoas não devem morrer, não. Bom, então eu vou ter que ir para o norte. Claro. É que o cara está tentando me roubar na minha própria casa. Humor... Ah, eles vão dar uns textos aqui quando você falar com alguém. Para relacionamento. Isso não fazia muito sentido. Função, rumor. Função de aventura. Tá. Ele não está mais possuído. Ah, é verdade, né? Espera aí. Deixa eu... Não vou fazer a Quert. Eu posso ir lá e falar para ele... Será que ele vem comigo? Será que dá ruim eu fazer isso? Bom, onde é o norte? Deixa eu ir para lá. Então, aparentemente, esse templo está na direção do norte. Vamos lá, que doido, hein? Eu só acho que é meio foda. Aparentemente, isso aí vai estar em algum... Porque esse jogo, ele é um roguelite. Para o que eu saiba, né? Ele é um roguelite. Rogelite, roguelite. Pelo menos, a primeira vez que eu tive contato com esse jogo, eu ouvi que o mencionar que ele era um roguelite. Alguma página, alguma coisa assim. Porque assim, você morre... Quando você morre, você consegue começar um outro personagem que vai ser um pouco mais forte, né? Talvez... O que vai acontecer agora vai me permitir meio que reencarnar... Estando mais forte, né? Não sei. Porque assim, ele falou assim, ah, você vai liberar coisas lá, né? Você vai ir lá e tentar liberar lá o portão do Revelling Gate. E... Talvez, fazendo isso, eu vou... Eu vou conseguir... Desbloquear poder, vamos dizer assim. Mas talvez eu perca meu corpo, não sei. Aí ele começa com o corpo mais forte de novo. Aí eu consigo meio que dar progressão em história, né? Só que, cara, é muita coisa que eu fiz até agora para... Para uma run, vamos dizer, sabe? De um roguelite. Eu achei muito prolongado, né? Continuar de luta, continuar de coisas que eu fiz, assim. Mas é bacana. Eu não acho ruim também, não. Mas eu acho que esse jogo aí tinha que ter mais conteúdo para as builds serem mais diferentes. Você conseguir fazer coisas mais diferentes, sabe? Tipo, as armas que você tem que... Gerarem mais... Diferença no seu... Na forma de você jogar e tudo mais. Mas o cara que eu falei para me seguir não veio. Mas... Vamos lá. Vou chegar aqui perto. Ah, tem uma montanha ali. Não sei se tinha antes. Ah, agora ele veio. Aquela salvada, né? Não sei se vai acontecer. Vamos dar salvada máster aqui também. Lembrando que dependendo de que aconteça, tá? Esse é o último capítulo da nossa série. Assim, nada impede, como eu já falei antes, nada impede de eu trazer esse jogo no futuro. Mas eu só vou trazer esse jogo se ele estiver completo no futuro, né? Quando ele estiver completo. E ele vai ter que estar completo... E ele vai ter que ter adicionado coisas suficientes no game para me atrair novamente. Porque, tipo, se ele mudar pouco, colocar em poucas skills e tal, e só lançar de qualquer jeito, aí não vai ter novidade, sabe? Não vai ter o porquê eu rejogar ele novamente. Mas, até então... Ah, jogo um top mesmo, sendo ele esses. Mas, para mim, ele é suficiente para uma única run. Entendeu? Eu não sei se eu ficaria jogando ele infinitamente e tal. Mas, assim, é um jogo que eu vou ficar acompanhando, tá? Deixar ele guardo vinho aí na minha Steam. Mas, vamos aí para esse lugar aí no meu domar. Nossa, eu tinha pausado aqui no vídeo, que acabou de chegar um mouse novo, já estou estranhando. Mas, vamos lá. Para outra ilha. Vamos para ele pilando assim, vou ter que vigor. Mas, eu não tinha antes, não. Acho que ela só apareceu. Agora, eu vou fazer a game play. Vamos ver o que acontece. Como o jogo está em LX, eu não me engano, nada impede deles colocarem lá. Continua no run. No próximo capítulo. Eu vou tentar abrir o portão. O portão se lixal. Vamos tentar abrir o portão. 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 Nossa, parece eu aparecer aqui, mas ela nem me mata. Sabe para salvar daqui na água mesmo? Eu não sei, parece normal. Não? Não! eu não sei se estava gravando agora mas eu coloquei o i eu comi uns itens aqui para encher vidro e tal qualquer coisa né se tiver a luta Eita velho olha isso Nossa não sei se eu vou aguentar isso aqui não Eita pera aí vou dar uma um load aí que eu fui meu consequente foi andando mole acho que não é para ir andando mole não e vamos lá vou tentar ir correndo eu esqueço por seguros eu posso morrer, vou ter que morrer tentando vamos lá, terceira vez parece que dá pra, aparentemente dá pro nossa cara, o que aconteceu que na outra vez eu fui tão bem eu subi tão de boa vamos lá, quarta vez vai tomar a poção pro oh 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 ok ah, eu tô abrindo mas aí eu teria que aguentar né ah, pelo jeito acho que não tem jeito não ah, eu acho que eu entendi qual vai ser o lance é meio como se fosse um reset mesmo do nossa, meu personagem foi preso puta, mas é foda, deve ser uma música decente não parece um negócio tão legal assim mas puta, bacana, entendi qual é a pegada então, basicamente o que eles fizeram né então, basicamente o que eles fizeram né eu fui, consegui chegar lá eu teria que ficar lá tomando porrada por mais tempo, ter que ser capaz de ficar tomando porrada lá por mais tempo enquanto eu tô abrindo um portão só que, assim, eu fui, eu acho que o mais rápido possível acho que, daria pra ser um pouquinho mais rápido ali daria, mas assim, eu acho que não daria o resultado, tá aí, eu teria que chegar lá em cima eu só achei estranho, tipo aparecer que eu tenho como interagir com os caras pra mim, sei lá, eu devia tirar isso né não faz sentido nenhum mas, tudo que eu falei assim ah, não, vou tentar fazer sparring com um dos caras que apareceu ali na lista, né mas, o lance é o seguinte eu teria que ser forte o suficiente pra aguentar porrada aqui nada adianta eu ser forte matando os caras lá em um golpe sequer, se eu não sou resistente pra aguentar o suficiente pra abrir o portão uma pena oh não, seu espírito primordial está prestes a ser espelido do seu corpo ah, então vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com o Hegel Incente vou ter que dominar um outro corpo, algo assim eu não consigo controlar meu corpo eu não consigo fazer nenhum som eu posso ouvir você não entre pânico o tempo está acabando então, pra manter isso simples eu estou mandando um mantra pra você repita isso silenciosamente na sua mente você recita o mantra você sente o peso no seu espírito primordial sair, né esse método vai proteger seu espírito primordial você está prestes a ser expelido desse reino e seu corpo vai ser aprisionado aqui mas eu abri outros caminhos você pode retornar pras grandes planícies e encontrar um jeito de recuperar seu corpo ah, essa é uma escolha importante selecionar e avançar a história vai mover a trama da história adiante seu personagem atual vai ser aprisionado e você vai precisar criar um novo personagem para recuperar ele antes de você possa usar ele novamente selecione exploração nível e permite que você explore sem avançar na história seu personagem vai retornar pra grandes planícies e você pode continuar jogando então assim, esse de baixo ele não avançou na história esse de cima ele não avançou na história eu terei que começar de novo reencarnando em algum corpo, né vou avançar a história, né por favor, toma cuidado eu vou esperar por você nas grandes planícies a voz fica mais longe até ficar tudo em silêncio e voltamos pra tela inicial acho que é isso eu já testei esse jogo como que é quando você morre e cria outros personagens porque eu já joguei ele várias vezes a gente está trazendo o canal, né pra entender um pouco mais do jogo antes de tanto ter trazido pro canal, né então assim basicamente esse personagem que está aprisionado normalmente se você morre você consegue abrir por aqui mesmo eu acho que agora aqui o meu personagem que pode estar aprisionado eu não consigo usar ele embora eu não consigo usar eu teria que usar um ou outro criado do zero aí eu acho como eu tive filho talvez daria pra começar com os meus filhos e agora cara, eu tenho bastante carnos aqui que eu poderia liberar nossa tem 15 relacionamentos íntimos antes eu acho que eu mostrava aqui o que eu precisava fazer pra liberar infrige a mil stacks de flu no total bom, meu personagem de veneno vamos construir o nosso novo personagem apesar que eu falei, gente eu não pretendo continuar, tá mas vamos ver o que dá pra fazer aqui os movimentos tem 30% de chance de inflexir veneno diminui o max stack de poison gas é esse é quantos de carmo que eu gasto? é esses pontos aqui, né eu acho que são agiados que eu consegui na outra vez isso é uma perna mas com uma grande resolução isso aqui aumenta a velocidade do movimento isso aqui é bom porque você consegue recuperar a perna pelo menos na outra vez que eu joguei você conseguiu recuperar a perna com um médico vigo, xia que não compensa, né pode tomar vários animais pode tomar animais no jogo pra mim ainda tá meio incompleta, sabe eu não vejo tanta vantagem assim bom ou mal você vai pagar pelo que você fez ah, isso aqui já já veio seducionado, né é nasça cego mas com melhor audição aumenta a sensação quando você tá no modo sneak e o dano de armas escondidas se você interessa aí também que dá pra segurar consegue aprender habilidade de forma fácil bom é nasça de uma forma tão diferente que as pessoas vão discriminar você mas nasça com uma habilidade muito tempo perdida muito tempo perdida interessante nasça com um mapa do tesouro mas é restringido pelos outros não sei se você tomou não é inteligência na burrice quer dizer que eu ia demorar mais pra aprender as habilidades mas eu já tenho um movimento básico a mais interessante mas acho que não acontece o movimento tem 30% de infligir calor interessante também eu tô colocando de figura aqui agora eu vou ser cego meu eu tô fazendo o personagem como se eu fosse jogar mesmo pra gente só pra gente ver como que é não seleciona os parentes pode ser o o o órfão pode ser órfão de novo o filho do noboris que será ótimo né o filho do lubuan isso aqui é o personagem de fogo né explodir de fogo nobori né teria que colocar um nome que não seja também igual ao nome dos meus irmãos né dos meus filhos né que agora são meus irmãos aqui seria já sei bem simples nosu então dos meus filhos lá que era o nogu e eu vou ser o no sur ô logo legal que você é o personagem ele começa com uns traços do meu personagem né do meu pai né no fim das contas do meu pai do pai e da mãe né aí seria os traços do tanto do do nobu quanto só que eu não faço aqui a mãe né nobu provavelmente como uma das minhas esposas ah eu tenho a marca do fogo e do veneno ah por conta do do karma né que eu peguei enfrentado pelo karma e pelos parentes enfrentado pelo karma e pelos parentes tem uma cor verde né de pele se ele vai tomar alguma coisa cara vou tirar o personagem tava sem a barra que eu tava sem o sem as são os bagos né não beleza vai ser igual eu acho que o meu cabelo ah tem uma marca do fogo a do fogo e do veneno olha esse cabelo né o cabelo de alguém mais novo na china e no sul tá quase criado vamos lá os bases de atributos são e habilidades do personagem são determinados pelos dois pais os pais pais mais fortes dão mais atributos pô pior que eu não sei qual o meu o meu o meu o meu o meu é baixíssimo hein será que é só porque eu coloquei eu mesmo como meu pai não dá pra voltar mais aqui cara minha habilidade de palma baixa velho como é isso cara estranho eu fraco demais só por conta do meu status do meu personagem mas assim dois pais que meu pai velho será que dava pra escolher quem era a mãe também vacilei será que valeria a pena tentar resetar bom tentei voltar aqui mas não tem mesmo era só só uma body estranho que em tese eles deveriam associar que eu tenho duas esposas e escolhi uma delas né pra ser uma mãe do personagem deixa eu só alterar aqui de novo e a gente continua ó uma alteração aqui eu acho que eu vou deixar assim o cabelo isso é show eu acho que a gente ia mexer em água tira em barco é isso isso é estranho ser tão fraco meus filhos do do meu personagem eram tão fortes como? compre de pobre shhh e O que é que tem que dar mais isso, besteira? Achei. Só isso, vamos lá Ah, o Lineage Lineage e points podem ser passados por descendentes Eu vou começar tendo aprendizado Vou colocar todas essas coisas que são chatas Chata não, até que são interessantes Vou colocar Um saque de resistência O que é tudo aqui, né? Ai, de resto Tomar Se não testemunha é muito fácil Quer dizer O mar é chato Tem que testemunha é muito chato O mar é chato O mar é chato Respeitada Ele pode ficar Vamos pilotar pelo do ser pente E esses aqui também é Lineage Lishcraft Cara, Lishing Craft seria bom ter no máximo Estão difíceis essas decisões, hein? Música Música Aprenda depois Eu acho que é isso Eu precisaria só de mais um ponto Eu acho que eu tenho de boa também de aprender Eu acho que eu estou tirando tudo isso aqui Só isso da água, que é chato Beleza, eu quero manter todas essas aqui Obteve 48 Fortuna e Jade Fortuna e Jade é baseada no número de bênçãos quando você retorna para o karma Dizem para ela receber novas bênçãos Essa aqui eu sabia que tinha mudado Eu vou de novo Meu nome é Nosu Nobori é meu pai e minha mãe é desconhecida Por que minha mãe ficou desconhecida, velho? Tinha 12 esposa O céu trouxe uma estrela distinta O azar segue você Ah, é os karmas que eu peguei, né? Nasceu com uma marca de uma serpente no seu rosto Que cresce mais distinta com cada ano que ela passa O rosto brilha como um sol radiante Chora de forma ressonante É como o tambor de trovões No calor do verão Você se sente confortável e refrescado Ah, isso aqui é por conta do efeito lá do karma do calor, né? Na sua infância você caiu de um penhasco E ferrou sua perna Então você comeu uma fruta estranha Que deixou você Fez você ter um enlightenment E deu você um insight excepcional Ou seja, me deixou Eu passei por uma evolução mental, né? Comendo essa fruta Então esse é um dos karmas também que eu peguei Que faz as skills A velocidade de aprendizagem das skills aumentar Sua aparência peculiar Traz muito desafeto, né? Até a idade de nômade Até um nômade Um sábio nômade Viu seu potencial e te ensinou uma arte secreta O Kung Fu secreto Quando você Quando você crescer para a fama Não esqueça de ser um mentor Na sua infância Talvez, como eu continuo a crescer Então você não tem nenhum problema em aprender artes marciais Durante sua Na fase mais da adolescência Sua linhagem começou a mostrar Mostrando com uma natural A aptidão natural para certas habilidades Depois de todos esses anos Você se transformou em um adulto Um adulto Ah, eu achei chato Porque eu nasci de uma mãe desconhecida, né? Olha eu Suada Sou eu, né? Minha adulto Eu adulto aqui, ó Todo ferrado Aquele cara que eu deixei pelado Mal o tempão Nossa, a perna ficou tão ruim aí Como você caiu da montanha? Você caiu de uma montanha? Ajuda É um médico, né? Você está em sorte Eu estou aqui para ajudar Eu vou arrumar sua perna Curar uma perna pode ser custoso Não se preocupe sobre isso Considera esse dinheiro como um presente para você Cara, constrou minha perna ainda Vai consertar minha perna ainda Vamos olhar o personagem Aqui Eu ganho uma Beleza Meu vigor não é tão baixo assim, né? Ficou até interessante Eu já nasci com a arte do Hellfish breeding Uma quantidade bem considerável de chi também Uma quantidade bem considerável de chi Quadrado, um e cico Triângulo, quadrado, cico, triângulo E o pega-pitch. Poxa eu não completei, círculo, não dá certo, triângulo, quadrado, círculo, ataco, tira, 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 tira. A energia aumentou, aumentou, deixa que pá, para a energia lá para circular, vamos circular. Olha, ele me deu 500 já para eu pagar pelo tratamento de um próspero, é outro problema, não está nem sentido isso. Então o jogo não tem uma opção de deixar gratuito. Maravilha! É uma habilidade ruim não essa aqui. Amazon não tem. Mas aí o que é o bom quando você começa o personagem? Como eu sou filho do No Body, eu tirei todas as propriedades dele. A habilidade que eu consegui aqui ali no começo. Acontece que todas... Todas essas casas são minhas. Então tipo assim, pode falar o que for. Mais itens eu tenho. Eu não tenho os itens do No Body. Putz, eu devia ter tirado o meu item lá, né? Minha dago, eu devia ter deixado de herança para trás. Espera aí... Mais espada. Não tenho espada? Tenho. Nossa, a quantidade de espada de guarda que eu tenho, cara. Impressionante. Nenhuma arma escondida. Não tenho nenhuma arma escondida além das dos guarda. Ah, essa aqui é a antiga que eu usava antes. Uma boa para... Que eu deixei para trás. Uma coisa de aparência que eu não usei. Não peguei nada aqui. Essa aparência mesmo. Eu não peguei a camisa. Eu não peguei a camisa. Eu não peguei a camisa. Meu Deus, eu não peguei a camisa. Então, só com isso eu já tenho 1300 de enigemor. Bom, vamos dizer que estou melhor do que o início. Bem melhor do que o início básico do game, né? E esse É o Nossu Que teria que lutar de novo Ficar forte novamente Ele tem várias habilidades básicas Mas é um começo extremamente Mais fácil Estou sentindo falta do Pulo duplo A Pulo duplo eu teria que pegar Os Relightment de novo mesmo Mas É isso pessoal Terminamos por aqui Esse foi a saga de Noborin Talvez um dia volte Numa continuação Na saga do Nossu Talvez quando o jogo completar Eu comece do zero De novo novamente Eu nem sei se a história vai continuar assim Quando o jogo completar Mas eu não tenho tanta vontade De evoluir em outro personagem Do zero A perder as mesmas skills Ou outras Mesmo que sejam outras Falasse, sei lá Ele tem aptidão Com o fogo Então fazer uma combinação De fazer um mestre do fogo E veneno O outro já era também De certa forma Mas o Noborin também já era Mas E começar Para ir de novo E depois tentar lá Libertar meu personagem Talvez falhar de novo Tentar de novo novamente E assim por diante Mas É bem bacana o jogo A ideia dele é muito bacana Eu só não sei Por que Não apareceu Que eu sou filho Das esposas Lá do meu personagem Talvez Porque uma personagem Está com uma esposa E a outra Está com uma íntima Mas em um dos dois Eu tive Tive intimidade Fazendo há muito tempo Então talvez Aquela A minha esposa A minha mestra Que era a mestra Lá da seita Antiga Mestra da seita E a outra Que é a gerente Da clínica Que eu também Transformei Numa anciã Elas deixaram De ser minhas Esposas Verdadeiras Talvez Então não Aparece como Filho delas Mas se aparecesse De qualquer uma Daquelas duas Lá O poder dele Já ia ser muito Mais alto Mas Cara Você vê Com um pouquinho Os itens aqui O meu personagem Já está Roubado Tá ligado E Com a quantidade De energia Que eu tenho Eu já estou Ali no nível 3 De força Então assim Cara É só pegar Umas habilidades Lá na Do veneno Que o meu personagem Já ia ficar Já ia voltar Para o nível Do outro Sabe Eu ia ter Tanta dificuldade Assim Mas é isso Espero que Vocês tenham gostado Essa foi a saga Do nobody Terminamos Finalmente Terminamos Desculpa A demora Para terminar Essa série Mas Terminamos Elas E Liberamos Caminhos Para novas séries E Até Em breve Não tão breve Assim Começa Amanhã Tal Vou ver Certinho Ainda Mas Em algum momento Vontajoso Vou estar Com a Série Do Tales of Immortals Ou de outros jogos Beleza Espero que vocês Tenham gostado Se curtir o vídeo Se curtir a série Se curtir o canal Não esquece De deixar Aquele like Não esquece De apoiar Também Outros jogos Outras séries Que eu trago Para o canal Sempre falo Que o canal Não é só De um conteúdo Chinês Provavelmente Esse 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 canal É um dos poucos Canais Do youtube Brasileiro Que você vai encontrar Com quantidade Com a quantidade Tão grande De jogos Chineses Por que? Porque é uma cultura Que me atrai Eu gosto muito De jogos Japonês Jogos Chinês Da cultura Chinesa E tudo mais E eu sempre Tento buscar Trazer esse tipo De jogo Mas não é somente Esse tipo De jogo Que vai ter No canal É Entendi direito Aqui Mas Bateu em mim Depois Queria me oferecer Dinheiro Por Atrevimento Mas Assim Em tese Não teria Muito Não faria muito Sentido Aqui Por exemplo Meu personagem Ele ia ser de Outra Seita do veneno Teria que ser Da aceita do veneno Teria que ir lá Respeitar minha mãe Que provavelmente Virou a Senna novamente A Mestra da aceita Novamente E tudo mais Mas É isso O jogo Ele é muito bom Eu espero que tenham Gostado Como eu falei No futuro Quando ele completar Talvez eu traga ele Novamente Mas Me contem aí Se vocês tem achado Da série Eu também gostei do apoio Que vocês dando Na série Mas eu espero Que vocês continuem Dando esse apoio E outros jogos Outras séries Que eu trouxer Pro canal Lembrando também Que atualmente A série que eu estou Fazendo em live É do Outward Tá E ela Talvez esteja perto De terminar Mas Não tenho certeza Ainda Mas Como eu falo O tempo todo Esse canal Vai ter Séries Pra você Se deleitar Eu tava vendo Recentemente Eu acho que eu Bati A meta de 3 mil Inscritos Também E também Bati A meta De 3 mil Vídeos Acho que era 3 mil Cara Acho que eu tenho 3 mil 200 vídeos Eu tenho mais vídeos Do que inscritos Que doideira Né Mas É isso Espero que tenham gostado Até mais Valeu E Abraços